E para gravar isso? Tranquilo. Vamos apresentar rapidamente. Eu já estou no mercado e comecei... Eu não sei quantos de vocês aqui depois eu quero saber que são social media. Porque eu comecei como social media lá atrás, na época do Orkut. Não era nada monetizado. E depois que lançou o Twitter, eu comecei a me especializar na parte de social. E aí eu fui passando, passando com o tempo. Eu já tenho quase 15 anos de experiência no digital. Então, vou me apresentar. Eu sou o Thiago Ascioli. Hoje eu sou coordenador de CRO. Ei, Thiago, ei, Thiago. Quando tu faz assim hoje, eu pensei, coach. Não me xinga não, pô. Aí não dá. Mas hoje, em 2020, eu estou fazendo uma transição de carreira. Eu estava como coordenador de CRO na Jusse. Eu completei três anos nessa agência em São Paulo. Estou morando em Curitiba. Explica ao pessoal o que é CRO, Thiago. Vou explicar. CRO é o profissional que vai otimizar a taxa de conversão. Seja qual ela for. Qual é a conversão? Ah, eu tenho um produto digital. Então, minha conversão é leads. Ou seja, quanto mais leads qualificados eu tiver, melhor. Como eu consigo mais leads? E aí, através de técnicas, dentro do seu site, da sua landing page, eu consigo otimizar. Ou seja, eu consigo fazer que você gaste menos e consiga mais leads. Através dessas técnicas. E aí, eu cheguei no momento do CRO. Eu disse, cara, não estou feliz. Eu vou voltar para a área de dados. Por quê? Porque é uma área que voltou a ter os holofotes. Voltou a ter os holofotes. Eu estou aprendendo muita coisa mais avançada, coisa de Google Cloud, enfim. Por quê? Eu já passei por todo esse processo, desde social mídia. Por isso, eu vim tocando na parte social mídia até agora. Ou seja, as métricas já estão muito enraizadas comigo. E o que é ter métrica enraizada? Um exemplo que o Walter deu agora. Ah, o Reels lá não teve tantos comentários. Foi isso, Walter, que você falou. Correto? Então, se ele não teve tanto comentário, quer dizer que o objetivo daquele anúncio, daquele conteúdo, não é ter comentário. E ok, ok. Não é obrigado a você ter comentário, curtida, compartilhamento, em todos. E não vai ter. Nem se iluda. Então, um lance aqui que eu trago de métricas é, primeiro, foca no teu objetivo. Qual o objetivo do teu cliente? Além de trabalhar na Jusse, eu atendo uma agência aí de Recife. Eu faço um freela para a RedMedia, que é uma agência só de mídia. E mídia programática, tráfego de Facebook, tráfego de Google. Ou seja, eu compilo isso tudo em painéis com gráficos, métricas, generalistas e tal. E é uma dica que eu dou para vocês. Não sei, tá? Como vocês trabalham. Não sei se vocês fazem relatório. Toda vez entregam relatório que o cliente não lê. Quem já passou por isso, pode colocar aqui no chat. Relatórios que o cliente não lê. Ele não questiona, só pede e não questiona nada. Isso acontece demais. Por quê? Geralmente, é porque o cliente não entende o que está sendo passado ali. Você pega um compilado lá da plataforma do Facebook, da plataforma do Google, joga lá o cliente, ah, está bom ou está ruim, eu vendi quanto? A primeira coisa que ele vai perguntar, eu vendi mais ou menos. É a primeira coisa que ele vai perguntar, não importa. Você pode trazer taxa de engajamento altíssima, conversão altíssima ali. Eu vendi mais ou vendi menos. Então, isso está enraizado nos empreendedores brasileiros. Então, cabe a mim, ou o profissional de métricas, explicar, destrinchar esse problema que o Walter passou com os meus clientes. Eu atendo aí em Recife. A farmácia Roval, acho que vocês já conhecem. A Nagem, acredito que vocês também conhecem. Então, eu faço relatórios, esses são os mais conhecidos. Tem o Vitória, a parte de shopping lá, Vitória de São Tontão também. Enfim, eu atendo bons clientes também aí em Recife, através dessa parceria que eu tenho com a Red Media. Então, ou seja, meus conhecimentos, quando você amplifica esses conhecimentos, abre esse porte de trabalho. Não importa onde seja. Eu estou em Curitiba hoje, eu posso estar amanhã na Argentina, posso ir para o Chile, para o Uruguai, enfim. Uma das pouquíssimas vantagens que a pandemia proporcionou foi trabalhar de onde você achar melhor. Walter, estou falando muito. Eu queria que a galera aí falasse quem é social media, quem não é, quem trabalha no relatório. Pronto. Então, galera, é o seguinte, novamente, a gente tem agora exatamente 25 minutos, porque a gente tem que respeitar os nossos horários. A gente sempre tem aqui convidados, a gente sempre mantém lá de 9 às 10. E aproveita, gente, aproveita aí. Tiago, deixa eu... Aquela coisa, quem quiser, liga o microfone aí, manda aqui no chat que eu leio, não tem problema não. Tiago, fala o seguinte, cara, eu queria que tu falasse assim, então, já que tu está postando a parte de relatório, e a gente está falando também sobre métricas, quais são, na tua percepção, eu sei que é uma pergunta generalista, mas vamos... Quais são as principais métricas que você deve observar no tráfego paro e também no conteúdo orgânico, assim? A gente vai atender um cliente de mídias sociais, né? E quais são aquelas métricas que a gente tem que atentar? Aí depois, tu responde essa, aí eu faço a pergunta que fizeram aqui no chat para tu também, tá? É. Principais métricas, tá? Voltamos à primeira etapa. Qual o objetivo? tem cliente, por exemplo, que ninguém conhece a marca, sei lá, é... Essa cafeína aqui, tem... Não dá pra... Tá embaçado, peraí. Tem um pote de cafeína aqui. Ninguém conhece essa marca. Como é que eu vou vender mais cafeína da Global Suplementos? Eu, primeiro, eu tenho que fazer com que as pessoas conheçam minha marca. Quem sou eu? Por que eu estou anunciando? Eu estou anunciando para poder ter visibilidade. Então, geralmente, quando ninguém conhece sua marca, você começa a fazer anúncios e conteúdos para as pessoas conhecerem sua marca, seus benefícios, proposta de valor, qual é a promessa. Então, isso tem que estar muito claro na cabeça de quem está vendo teu anúncio, teu conteúdo. e para você medir a efetividade desse conteúdo, você tem que ver qual o alcance e quais impressões e ver também se as pessoas estão clicando ou não. Nesse primeiro momento, campanhas que a gente chama campanhas de awareness são as melhores, campanhas de reconhecimento de marca. Pode falar, Val. É assim, eu sei que algumas pessoas podem entender e outras não. Explica algum dos termos, explica awareness também para o pessoal entender. É, é campanha de visualização, de alcance, de você alcançar pessoas para que conheçam sua marca. Não são pessoas que vão comprar sua marca. Elas vão entender, pô, apareceu um anúncio aqui da cafeína da Global. Pô, que cafeína é essa? Eu não conheço. É boa, não é? É barata? Porque justamente no início as pessoas vão focar no padrão, que é o preço baixo. Todas, todas, sem exceção. Elas não vão entender o benefício até que você mostre a elas. Então, a partir do momento que você entrar nesse alcance principal, assim, os três, no mínimo três meses, tá? Pelo menos, no mínimo, três meses. Eu não estou aqui para ditar regra, não, mas é o mínimo para você fazer campanhas de reconhecimento de marca, pelo menos uns três meses para que aquela marca comece a se popularizar. Por isso, você vê grandes players no mercado, eles fazem propaganda o tempo todo de vídeo no Reels, de stories, porque aquilo ali é campanha de reconhecimento de marca. Tanto é que acabou a rasta para cima justamente por isso, por causa das campanhas de conversão. Os clientes, provavelmente, existem vários testes lá no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social, toda mudança é resultado de teste de usabilidade. E aí vem a parte de CRO lá que eu falei que eu já trabalhava. Então, não foi à toa, o Facebook, o Instagram não colocou lá aquele adesivinho de link porque ele quis. Isso não foi porque ele quis, ele fez testes, fizeram vários testes para ver se aquilo ali era aceito pelo público. Há muita gente quando lançou, não, não gostei, não gostei, não gostei. Você não gostou, mas na amostra de milhões de pessoas, a maioria gostou e eles aplicam. É assim que funciona para qualquer ramo, qualquer ramo. Então, primeiramente, quer começar? Pega um cliente que não tem reconhecimento, ninguém conhece a marca, chega para o cliente e leva uma proposta para ele de anúncio, de awareness, ou seja, de reconhecimento de marca, onde você vai focar em visualização, alcance impressões nesse primeiro momento. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Manda aí perguntas. Março e Tiago. Pode falar. Ó, aí, manda perguntar assim para a tua. Você disse que os clientes não entendem. Como você faz? É, essa é uma grande questão, né, Tiago? a gente, o que acontece? Essa frase que tu colocou no começo aí é muito realista. O cliente vai, aí muito cliente vai assim, cadê o relatório? Aquilo relatório, aquela ela quer, o relatório, mas não lê, não entende. Então, como fazer, na tua percepção, os clientes, assim, é importante, tá? Porque, deixa eu só provar aqui a Érica, que a Érica, inclusive, é uma empresária. Aí, Tiago, como fazer, na tua percepção, com que os clientes entendam, né, o relatório, preste atenção e saiba a importância daquele relatório ali. E eu já vou te fazer outra pergunta também, já para inventar. Beleza, e se tu no final do mês, se no final do mês, tu puxa lá um relatório e o relatório não é bom, que eu vejo muita gente fazendo assim, Tiago, é, meu irmão, o empresário tem a dor do seguidor, eu tô perdendo o seguidor, eu tô perdendo, e eu não sei onde foi que eu vi, se foi na comunidade da gente, se foi no grupo lá, Tiago, do social media, o pessoal perguntou assim, é, eu não sei mais o que falar para o meu cliente, ele tá perdendo o seguidor, e aí, o que é que eu faço, né, dá uma explicação em relação a isso tudo aí? Tá, é, sobre perder seguidor, ou ganhar seguidor, é, eu vejo, mas o cliente não enxerga isso, né, tem que deixar claro isso para ele, eu enxergo isso como normal, mas o cliente não, ele acha que qualquer seguidor vai comprar o produto dele, não tá com o nome, como assim? Ah, tá, é, então, a primeira pergunta foi como eu explico isso para a galera, né, para o cliente, as métricas que importam, é, não sei como é que vocês fazem, por isso eu queria ouvir vocês, eu não sei como é que vocês fazem no relatório, o que é que eu faço, tá, eu puxo lá a base, que tem lá no, no gerenciador de anúncios, eu puxo, ela seleciona quais as dimensões, dimensões, dimensões é tudo que não é contável, né, dimensões é campanha, tipo de anúncio, é, dispositivo, faixa etária, métrica já é impressões, cliques, conversões, investimento, eu baixo essas quatro métricas, e o resto é dimensão, coloco tudo numa planilha, tá, eu coloco na planilha, e aí, eu vejo, é, quais são as métricas, que o cliente tem que entender, por exemplo, impressões, aí eu coloco, no relatório, na realidade, eu vou, eu posso até mostrar aqui, Valter, se você permitir, se tiver tempo, eu mostro, sem problema, mostra, é importante, mostra, como é que eu faço, porque eu faço em modo de dashboard, que é um dashboard, é um painel, com gráficos, onde o cliente vê lá, ele muda o período, do que ele quer, ó, quero ver a última semana, quero ver o último mês, quero ver os últimos três dias, fica ao critério dele, mas para isso, eu monto uma base, e conecto com essa plataforma, e aí, ele traz os números, porém, quando eu envio para ele, eu envio juntamente uma cartilha, um glossário, olha, alcance, o que é alcance? Alcance significa, o número de pessoas, que viram o seu conteúdo, ah, o que é impressão? É, quantas vezes, o seu conteúdo foi exibido, não importa, uma pessoa pode ver, seu conteúdo, uma, duas, três, quatro, esse é o número de impressões, alcance, aí eu coloco esse glossário, então, ele não tem essa dúvida, inclusive o glossário, no próprio e-mail, né, eu chego ao cliente, segue o relatório, muitos clientes, eles não são, tá, eles não são adeptos, a dashboard, é, mais a, uma cultura, mais da região, sudeste, sul, no nordeste, eles pedem, realmente, PPT, por mais que você tenha, plataforma e tal, e aí eu tenho que exportar, em PPT, para enviar para ele, não tem problema, acho assim, cara, você tem que se adaptar ao cliente, tem cliente que, quer aprender, e tem outro que quer, papinha na boquinha, tem essa diferença, tá, mas eu posso mostrar aqui, sem problema nenhum, Volta, se você me permitir, pode compartilhar aqui, tá, deixa eu pegar aqui, um legal, tá, rapidão, hum, conhece Gabriel Bacelar, construtora, deixa eu ver se ele vai abrir aqui, tá, aí, todo mundo vendo, né, tá vendo aí, Volta, ó, basicamente, esse é um cliente mais tranquilo, porque, o que é um cliente tranquilo? É um cliente que apenas tem um veículo, no caso, Gabriel Bacelar, ele só investe em mídia programática, então, eu coloco investimento, impressões, cliques, CPC e CTR, e dentro da plataforma, deixa eu colocar o modo de visualização, para ficar melhor, dentro da plataforma, eu consigo criar métricas, de CPC e CTR, isso, pessoal, CPC, que é custo por clique, isso já vai explicado para ele, no corpo do e-mail, eu já coloco, antes mesmo de botar o anexo, logo no início, para ele não esquecer, porque, geralmente, as pessoas não têm o costume, de descer o e-mail até o final, eu já coloco em cima, eu coloco um glossário para ele, olha, CPC, isso toda vez, porque, às vezes, ele esquece, então, CPC, significa custo por clique, CTR, é taxa de clique, por impressão, então, eu coloco aqui o período, e aí, o cliente fica à vontade, de escolher qual o período que ele quer, eu quero ver os últimos 30 dias, sete dias, hoje, essa semana, enfim, tem várias opções, e essa ferramenta é gratuita, tá, é o Google Data Studio, depois aqui, Walter, depois eu mando aqui no chat para a galera, ou então, se você quiser pegar aqui, dataestudio.google.com, é de graça, só que aí você tem que conectar a plataforma, né, eu conecto com uma planilha, e aqui eu pego os cliques, investimento e a conversões, porque não tem conversão, Tiago, aqui, zero conversão, uma conversão, duas conversões, aqui, uma conversão, porque o objetivo do cliente, é visibilidade, Gabriel Bacelar, ela contrata um pacote de mídia programática, investimento de onze mil, doze mil, por X tempo, para visibilidade, então, o objetivo não é conversões, é saber quantos cliques, se o pessoal está tendo interesse, se tem clique, é porque tem interesse do público, e aqui eu consigo quebrar para o público, né, feminino, masculino, não atribuído, o não atribuído, é que a plataforma, ela não identificou, se o usuário era masculino ou feminino, por questão de cookies, proteção de dados, LGPD, tá, e aqui eu divido, por dispositivo, cliques, então, perguntando aqui, se esse relatório, é do Google, anúncio do Google, o Facebook, do cliente do Google, não, não, é, mídia programática, a primeira coisa que eu falei aqui, é mídia programática, da Verizon, Yahoo, então, é, mídia programática, ele anuncia com, criativos em vários outros sites, você coloca isso no servidor, e ele distribui, de acordo com o público, Gabriel Bacelar, a construtora, ele vai distribuir em diversos sites, do mesmo segmento, do mesmo ramo, para a questão de visualização, é o objetivo de reconhecimento de marca, não é de conversão, tá, por isso, eu deixo bem claro aqui para vocês, é, primeiramente, foca no objetivo, por isso aqui, cliente, ele jamais vai poder me questionar, que aqui, ah, só teve duas conversões, só teve uma conversão, pouco importa para o cliente, e ele está ciente disso, porque o objetivo dele é visualização, reconhecimento de marca e clique, né, se a pessoa clicou, é porque tem interesse, e aqui eu coloco, por dispositivo, né, mídia programática, ela distribui até para elevador, para quem não sabe, tá, aqueles, elevador de condomínio, elevador de condomínio empresarial, que tem aqui, eletromídia, é divulgado lá também, tá, dispositivo, aqui embaixo, por região, por cidade, Recife, eu consigo pegar por cidade, por idade, e aqui, os melhores criativos, para o cliente saber, quais são os criativos melhores, tem um check aqui, na wall, tá, ó, ele muda, tem um gifzinho, animadinho, tal, e é isso, pego isso, ah, vai querer, PPT, esse cliente, ele não, não pede PPT, ele só olha, só olha aqui, ele muda a vontade, do jeito que ele quer, e aqui está a última atualização, eu faço isso semanalmente, então, toda segunda-feira, eu vou e atualizo, essa base, tem outras, outras contas aqui, que misturam o Facebook, Google, deixa eu ver se eu consigo mostrar, rapidamente, tá, pessoal, tem Nagem, Nagem, também, só programática, deixa eu pegar um, tem jipe, Nagem, só programática, também, e aqui estão as bases, esses verdinhos aqui, são as bases, deixa eu ver aqui se tem, ah, Roval, Roval, legal, Farmácia Roval, acho que vocês conhecem, Roval tem tudo, tem Google, tem Facebook, e tal, e programática, também, são três veículos, e aí, eu consolido tudo, numa base só, Tiago, pergunta do milhão, eu vou ver se o Tiago, não precisa responder, ele, se ele quiser responder, tá, um trabalho como esse, da imobiliária, você cobra, quanto, e mais ou menos, quanto a campanha, sei que vai de região, para região, mas é para ter uma base, e fala uma média, Tiago, assim, tá, tá, é, nesse meu job aqui, nesse meu trabalho, esse freela, esse é um freela que eu já estou há mais de seis meses, tá, eu estou em parceria com, com a agência, acho que até tu conhece o cara, é, Valter, que é o Eide Bos, e, ele, ele teve comigo no, no Instatalk do ano passado, e, nesse trabalho, meu papel é, pegar, o que a agência divulga, o que a agência opera, eu não faço operação de mídia, eu só pego o resultado da mídia, coloco numa base, e a base, é mais ou menos um espelho, eu joguei na base, ela atualiza já aqui, no painel, tá lento, porque a gente tá com o parqueiro no tel, deixa eu abrir esse negócio aqui, tentar mais uma vez, então, eu cobro, mais ou menos, deixa eu ver aqui, quando eu soltar o valor exato, de três mil a cinco mil reais, por mês, por esse trabalho aqui, de pegar só o resultado, fazer uma base, e jogar aqui, pode ver que eu atendo, Roval, Nagem, Tupan, Jeep, VVC, VPS, que é Vitória Part Shopping, Volts, que é do Rio Grande do Sul, e Gabriel Bacelar, só que umas param a campanha, depois voltam, então, é tranquilo atualizar, isso eu faço, eu até conversei com o Walter, sobre os clientes deles, cara, começa a automatizar isso. agora, tá, responda a pergunta que a minha perguntou aqui, quem perguntou? Deixa eu ver aqui, usuário, aí Melissa, quanto, Tiago, quanto, quanto, mais ou menos, assim, em média por isso? Ou, o quanto que você vê, assim, no cenário geral, né? É isso mesmo, é, isso é um parceiro do Nordeste, se fosse do Sudeste, era mais caro, né? Então, é de 3 a 5 mil, por exemplo, tá, é, um parceiro que, um freela que eu peguei, que foi de um cara do infoprodutor, de, tá até aqui, deixa eu ver aqui, aqui tem campanha de Facebook, Google também, tá vendo? Redprog é programática, só pra mostrar a vocês aqui, tem até campanha do WhatsApp, tá? E aí eu consigo pegar com localização, é, deixa eu mostrar aqui rapidamente pra vocês, esse é um cliente aqui que eu peguei, foi o último, tá? Esse é, esse meu papel, o que foi, Valter? Aquele ali, é cliente, aquele planejamento ali? Oi? Não é que tu mostrou o negócio? Ah, planejamento, ah, 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 superfuturo, ó, esse cliente aqui mesmo, que é um advogado de Recife, esse eu vou soltar o valor pra vocês, eu, eu cobrei, é, por um mês, um mês só de trabalho, sete mil, pra fazer, nem dash, fazer uma configuração do site dele, eu cobrei sete mil, e aí ele chorou, 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 óbvio, cobre sempre a margem, e aí você tem a, aí ele fez, olha, eu, eu pago seis mil à vista no Pix, opa, fechamos, porque você, se você cobre um valor muito alto, você tem também o medo de o cara não, não pagar, né, ou pagar a parte e não pagar o resto, então, esse trabalho aqui, que não tem a ver com coleta de dados e nada, foi outro sistema que é mais complexo, que é de tagueamento, eu cobrei sete mil, e aí a gente fechou em seis à vista, tá, por um mês, e é de Recife, cara, ele tem esse curso, é o Infoprodutor, né, que ele fala sobre LGPD na prática, tá, basicamente é isso, assim, meu trabalho aqui, eu queria mostrar pra vocês, esse tipo de trabalho, então, uma dica que eu dou pra vocês é, otimizem o trabalho, tirem do manual, automatizem, porra, não sei, cara, tem muito vídeo na internet, gratuito, com, sobre o Data Studio, e é fácil de fazer, assim, você pega isso rapidamente, né, ó, veja como o objetivo aqui já é diferente, vê como as métricas mudam aqui de conversão, quando começa na programática, e depois você entra no Facebook e Google, olha, o tipo de objetivo como o mudo gráfico, pra conversão, então, tudo isso importa, primeiro momento, aquele momento de reconhecimento de marca, logo no início aqui, reconhecimento de marca, e em seguida, você começa a mudar, o seu objetivo, para a conversão, e olha aí o resultado, fala por si só, pode ver que aqui, 31 de dezembro, ele já, entra no outro patamar, sem alterar tanto investimento, ou seja, o público, que está sendo segmentado pela Roval aqui, pela Roval Farma, ele está, é, acostumado já, ele já está familiarizado com a marca Roval, consequentemente, está convertendo mais, é nítido isso no gráfico, e aí, você pode fazer qualquer estratégia de público, de plataforma, de dispositivo, vai aí da sua análise, no caso, show, mais alguma dúvida? fechou, e, Tiago, é o seguinte, galera, a gente tem aí, seis minutinhos, para o Zoom encerrar, e eu vou deixar aberto, para que vocês possam fazer perguntas, conversar, falar com o Tiago, tá, e, se houver mais necessidade, eu abro o segundo Zoom até 10, senão, a gente fecha mesmo, daqui a seis minutinhos, tá, ó, Leila perguntou o seguinte, Tiago, e o valor para o acompanhamento de resultados, não é isso? A campanha você não faz, explica mais ou menos, Tiago, É o mesmo valor que eu falei anteriormente, eu cobro de três a cinco mil, depende do cliente, de quantos clientes são, no caso, eu atendo seis dessa agência, fora que eu trabalho, né, eu trabalho CLT, e PJ, eu sou MEI, né, microempreendedor, tenho minha empresa há cinco anos, e também tenho uma lojinha de camisa de futebol, quem quiser, depois eu passo o endereço, e, tenho esse freela, esse freela aí, que eu faço, também, é o mesmo valor, depende do cliente, do esforço, né, eu calculo, minha hora trabalhada, e aí, o cara olha, não, Tiago, tem cinco clientes, beleza, eu cobro o X valor, ah, tem dez, eu cobro o dobro, é óbvio, né, pode falar, Paulo. Pronto, deixa eu te fazer uma, talvez seja a última pergunta, dá uma dica em tempo pessoal, de o seguinte, como eles devem começar a trabalhar com isso, porque assim, uma coisa é você fazer um trabalho de criação de post, uma coisa é você fazer um trabalho de gestão, uma coisa é você fazer um trabalho de tráfego, uma coisa é você fazer um trabalho de métricas, então, como é que o pessoal pode começar, como é que, qual a dica da pessoa começar a trabalhar com isso, qual a média por baixo que eles podem começar a cobrar um pouquinho, assim, tu acha de média generalista, dá esse status para a galera. Ó, é por isso que eu perguntei logo no início, o que é que vocês fazem e tal, para poder entender, com quem, qual o público que eu estou falando. Por quê? Tem gente que é social media, faz conteúdo, tudo bem, porém, o cara que faz conteúdo, ele tem que ter na cabeça dele, qual é a minha produção de conteúdo, para quem eu faço, quem eu estou atingindo, e quais são os resultados, por mais que seja apenas produção de conteúdo. Um exemplo, quando um cliente chegar para você e falar assim, fulano, eu preciso de três, aqueles, é o básico, é uma proposta básica, pacote de post, isso aí a gente, pacote de post, são tantos posts por dia, não sei o quê, cara, fuja disso, fuja disso, eu acho que sua entrega tem que ser o seguinte, então, só uma dica, só uma dica, se você for um designer, tudo bem, vem de arte, só. Exatamente. Exatamente. Mas aí você está fazendo a arte em si, entendeu? Você é o designer, você não é, um produtor de conteúdo, ele tem que se preocupar, desde o início, até o final da entrega. Por quê? Como é que ele vai metrificar, se o trabalho dele é bom? Como é que ele vai saber que o trabalho... E aí onde está o perigo, Tiago? Se você trabalha com um social, é isso que a gente sempre fala, se você trabalha com um social, e você vir entregador de post, o seu serviço vai acabar logo, ele não vai ter resultado, você vai virar um designer, um criador de arte. Exatamente. E aí, então, é melhor você entrar numa agência, numa produtora digital, e trabalhar lá, do que você trabalhar para você. Então, deixando bem claro assim, dessa forma, beleza, eu gosto disso, tudo bem, se você gosta disso. Ao longo prazo, você não vai ter lucro, só com isso, só com a... fazendo artizinha. Você não vai ter, cara. Infelizmente, estou aqui para trazer a realidade. Se você quer... Ah, eu gosto, tudo bem, vai em frente. Vai em frente. Mas a longo prazo, daqui a cinco anos, você quer estar onde? Entendeu? Eu me vejo daqui a cinco anos, por isso o Walter ficou tirando onda aí quando viu o planejamento ali. Eu me vejo daqui a cinco anos em outro patamar. da mesma forma que eu quero que vocês aí, cada um de vocês que estejam aqui, pensem em estar em outro patamar. Não ficarem estagnados apenas numa fórmula que dá certo, que não vai dar. O que dá certo hoje, amanhã não vai dar. Então, é o que eu sempre digo. Como eu vou metrificar meu trabalho? Beleza, o cara me contratou um post por dia, cinco vezes na semana. tá? Desses posts, eu fiz cinco. Segunda, sexta. Qual que teve o melhor resultado? Poxa, aí você tem que, infelizmente, ou felizmente, tem que metrificar. objetivo, alcance, reação, engajamento, taxa de engajamento, chega para o cliente, olha, meu resultado durante o mês com um cliente XPTO que eu fiz, foi X, foi isso aqui. Foi bom ou ruim para você? Então, ele tem que estar ciente disso. Ah, Tiago, ele não entende. Então, você chega assim, vamos fazer o teste? Pega uma semaninha com ele e mostra. Pega os dados dele retroativos, antigos, pega os dados antigos e faz o seu. E olha, antes era assim e agora está assado. Melhorou tantos por cento. E aí, quer me contratar? É uma forma de você conseguir o cliente. É uma forma. Tem várias formas, mas é uma forma de você conseguir o cliente. Então,